Professor Leonardo Barreto, uma curiosidade que ficou do primeiro turno, sobre a onda verde, todo mundo imaginou para onde iriam os votos da senadora Marina Silva. Dá para a gente ter uma noção? Dá, eles se dividiram. Na verdade, a Marina, ela tinha um eleitorado bastante heterogêneo, que era composto desde ambientalistas, progressistas, até evangélicos conservadores, pessoas desiludidas com o PT, pessoas que não queriam nem PSDB nem PT no governo. Então havia aí, além dos jovens, havia aí uma composição bastante heterogênea. Então Marina Silva não tinha um pacotinho de votos, que ela pudesse sentar com os dois candidatos e negociar para onde iria esse pacotinho de votos. Então aconteceu aquilo que a gente imaginava, esses votos se diluíram entre os dois candidatos, alguns, inclusive, migraram para o voto nulo, para o voto branco, porque o voto na Marina também era uma negação às duas alternativas tradicionais que estavam colocadas na mesa. E, enfim, isso acabou favorecendo a própria Dilma Rousseff, que precisava de pouco mais de dois milhões de votos para vencer no segundo turno e certamente obteve muito mais do que isso. Mas foi a Marina que permitiu a existência de um segundo turno, na verdade. O que você acha que acontece com ela agora? O que ela vai fazer? Pois é, ela inclusive tem um pronunciamento para fazer agora e eu acredito que ela deve sustentar uma posição de independência. Eu acho que, estrategicamente, isso é mais adequado para ela, porque ela está tentando se viabilizar como uma alternativa para 2014 e isso envolve fortalecer o partido, dar personalidade, dar corpo ao partido. O PV hoje é uma grande ficção, ele não tem uma estrutura bem estabelecida. Então, ela tem um grande trabalho de consolidar o partido e eu acho que a melhor forma de fazer isso é através de uma via independente. E as propostas que ela apresentou para os dois candidatos, que levam em conta essa questão do meio ambiente e o desenvolvimento, tem a ver com as obras do PAC também? Exatamente. Qual é o legado de Marina Silva para o PAC-2? Olha, eu acho que a questão do licenciamento ambiental é muito polêmica no Brasil e ainda é uma questão mal resolvida. Eu acho que nós temos que garantir todas as obras, as usinas hidrelétricas que ainda precisamos de fazer. O Brasil usa hoje 30% do seu potencial hidroelétrico e nós temos... É uma fonte limpa de energia e isso faz com que nossa matriz seja uma das matrizes energéticas mais limpas do Brasil. E a gente não pode deixar que essas obras saiam à revelia das questões ambientais, da sustentabilidade ambiental. Mas também temos que tomar todas as medidas e daí volta a questão dos projetos, que nós tenhamos bons projetos básicos para orientar bons relatórios de impacto e efetivamente licenciamentos em prazos hábeis para que essas obras sejam executadas.